Os antílopes são alguns dos animais mais impressionantes da Terra. Eles sobrevivem há muito tempo nos ambientes mais perigosos do planeta. Mesmo estando no cardápio da maioria dos predadores africanos, esses animais conseguem sobreviver aqui há muito tempo. A maioria das espécies de antílopes é de tamanho médio e quando são agarrados por grandes predadores, raramente escapam. No entanto, nessa família também existem alguns animais que são bem grandes e dão trabalho até mesmo para os leões. Assim como no caso a seguir, onde uma leoa ataca um grande antílope dentro de um rio. Mas o inesperado acontece. Essas imagens incríveis mostram um momento impressionante que um kudu está sendo atacado dentro de um rio por uma leoa. Os demais felinos não tiveram coragem de entrar e ficaram na margem. Enquanto a leoa solitária tenta matar a grande presa. Mas o kudu é bastante forte e resistente e consegue arrastar a leoa pela água. Já exausta e com dificuldades de matar o kudu, a leoa desiste. Enquanto que o grande antílope sai da água o mais rápido possível, pelo lado contrário, para não ser atacado por outros predadores, como os crocodilos. Na água, os leões têm bastante dificuldade de matar suas presas. E essa é uma excelente estratégia para sobreviver ao ataque desses felinos. Legos da loj сок labeled no canal. Legos Ol indemnали o ligonaco pra heroíscer. Legos da lojinha no canal. Legos da lojinha no canal. Obrigado.